Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos trazer para vocês um jogo que está em beta, aqui no Xbox, Crossfire X. Então vamos conferir como é que é essa gameplay aqui da beta, a beta está aberta até dia 29, então bora lá, conectando aqui, nós vamos jogar aqui o modo, dois modos disponíveis na beta, modo clássico e moderno, então nós vamos começar aqui no modo moderno, tem uma fase só, é a GR Tower, vamos iniciar aqui, bora lá. Esse módulo aqui que está disponível é o módulo de captura de de pont, o que ele vai controlar o pont, então vamos lá. Vamos pegar um aqui, Estou controlando o ponto B agora. Estou controlando o ponto B agora. Vamos lá de novo? Matei o cara na bomba lá, vi a granada lá. Escada, mano. Escada, sumiu. ... ... ... ... ... ... Ponto B já. Controla dando dois pontos. Peguei mais um. Boa! Direto na parte dos caras aqui, ó. O ADB agora, aí nas costas. Invadiram o Ponto B lá agora. Aqui dá para jogar uma granada direta lá no Ponto B. Aqui por cima, assim, ó. Não foi bem como eu queria. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Tá cuto ali, velho. Doidele, essa aí. Cara, eu tomei de novo Vamos lá, vamos lá Tá, 93 pra nossa equipe contra 44, a equipe adversária estamos na frente Vamos ter que vir aqui pelas janelas Vai pra próxima área que seria o ponto C Bora Tá, o cara veio nas costinhas aqui, né? O inimigo está na seca Tem mais um Pode me ensinar nas postas de novo, meu deus Vamos dar uma granada lá, ver se eu errei Falei mal Mandei mais um pra vala O inimigos ajudaram, Charlie Mais um, não tomei A galera tá pegando um ponto lá Falei mais um aqui Olha, eu vim passar por dentro aqui 140, quase a 80 Nossa, vai vir na força de novo Vamos rolar Vamos rolar Sucesso E aí toda vez que acaba a partida ele mostra quem foi o jogador da partida Já fiz 17 kills, morri 10 vezes Fiquei em quinto aqui da partida Esse aí foi o modo moderno Vamos dar uma olhada agora no modo clássico Tem dois mapas aqui Black Widow E laboratório Vamos jogar aqui Laboratório E aí E aí E aí E aí Mesmo esquema, capturar pontos Ok, move out E aí E aí E aí E aí Vamos lá. C-4 has been planted at Alpha. Mission success. Blacklist win. Vamos para o próximo agora. C-4 has been planted at Bravo. E esse modo aqui é tipo plantar bomba, plantar bomba e destrói. Eita, levei agora. Mission success. Blacklist win. Estou em SEMO. Destrui uma segunda vez aqui. Tomei. Tem? 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 Vamos lá. Vamos lá. Os caras me desarmaram. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma rodada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá faltando agora um cara só da nossa equipe aqui. Pula. Ele tá aí. Valeu. Agora vai mudar. Vamos lá. 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 Opa! Então pessoal, essa aí foi a gameplay Modo Clássico e Modo Moderno aqui do Beta do Crossfire X Beleza? Esse era o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Eu já queria comentar e curtir Beleza? Um abraço a todos e até mais!